Naldinho, o anjinho! Vamos, Naldinho. Pode ir tratando de comer o brócolis aí do seu prato, ó. Não quero, pai. Não tem não quero, menino. Pode comer o brócolis. Tô mandando. Não quero, pai. Eu decidi que agora eu não como mais vegetais. Quem não come mais vegetal o quê, menino? Vai dizer que você não gosta mais de vegetal. Gosto, pai. Por isso que eu não vou mais comer eles. Ué, que história é essa, filho? É, pai. Não tem gente que é vegetariano e não come carne por amor aos animais? Então, eu não vou comer mais nem salada nem legume por amor aos vegetais. Ah, tá bom. Então agora quer dizer que o senhor só vai comer carne? É isso? Não, pai. Eu também gosto dos animais. Eu não vou mais comer nem carne nem vegetais. Ué, então vai viver do quê, menino? De vento? Gosta dos animais? Gosta dos vegetais? É, pai. Mas eu detesto biscoito. Tem um ódio de sorvete. Chocolate, então, se eu pudesse, eu o matava. Sei lá. Tá bom.